A sua loja virtual anda sofrendo com a quantidade de carrinhos abandonados? Então assista esse vídeo até a final e confira o que você pode fazer para amenizar um dos piores problemas para quem trabalha com e-commerce. O abandono de carrinho é um fantasma que assombra muitas lojas virtuais. A cada clique no botão Adicionar ao carrinho, uma oportunidade é criada. Afinal, o cliente está interessado no seu produto. No entanto, muitas vezes, no meio do caminho, essa oportunidade é simplesmente perdida. As causas podem variar desde taxas de frete inesperadas ou processos de check-out muito complexos, cheios de etapas. E o resultado? O potencial de lucro deixado para trás. Uma experiência de usuário impecável é a base para evitar os carrinhos abandonados. Simplifique o processo de check-out ao máximo. Remova qualquer etapa desnecessária, minimize os campos obrigatórios e ofereça diversas opções de pagamento e parcelamento. Certifique-se também que seu site seja otimizado para dispositivos móveis. Tornando a experiência de compra conveniente, rápida e acessível a todos. Tá, mas o que acontece quando o carrinho é abandonado? Aqui é onde entra o poder do retargeting. Para trabalhar o retargeting, utilize ferramentas de anúncios em redes sociais ou e-mails personalizados, por exemplo. Isso para lembrar aos clientes os produtos que eles deixaram para trás. Mostre o valor desses produtos, ofereça cupons de desconto, crie senso de urgência. O retargeting é aquela segunda chance para você converter um visitante em um cliente satisfeito. E aí, você está gostando desse vídeo? Então deixa um like aqui embaixo. E se quiser mais conteúdo sobre e-commerce e marketing digital, não deixe de se inscrever em nosso canal. E se eu te dissesse que é possível transformar essa situação em casos de sucesso? Diversas marcas têm conseguido reduzir o número de carrinhos abandonados de forma significativa através de estratégias efetivas. Através da otimização de checkout, criação de incentivos como frete grátis ou outros cupons e um retargeting inteligente, essas empresas têm conseguido aumentar as suas taxas de conversão e vender cada vez mais. Não deixe as vendas serem perdidas no momento do checkout. Quer mais conteúdo sobre marketing digital? Então vou deixar mais dois vídeos aqui ao lado. Fique por dentro dos assuntos do e-commerce e acesse agenceplus.com.br barra blog. Ah, e não deixe de nos seguir nas redes sociais arroba agenceplus. Até mais!